Chargou aqui com o Galopo. Galopo, o troféu é seu, cara. O maluco, o maluco, o Galopo aqui pegando o troféu da partida. Tem mais gols do que Messi em 2023, um dos artilheiros do Campeonato Paulista nesse momento. Vai falar dessa noite perfeita de São Paulo. Boa noite para todos. A verdade é que saiu tudo o que havíamos planificado na semana, porque o time jogou bem, o time foi contundente, estamos contentos, estamos contentos para afrontar o resto do Paulistao com muita força e com muita energia. Galopo, você já se sente 100% adaptado ao São Paulo e ao futebol brasileiro? Sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que o time está muito bem, eu estou muito bem dentro do time, trabalha muito o equipe, então vamos por bom caminho. Ainda não conseguimos nada, vamos jogo a jogo, que indo jogo a jogo vamos conseguir grandes coisas. Galopo, vai falar mais uma vez aqui. falando sobre o troféu de melhor da partida. Uno sempre que entra, quer fazer bem nas coisas, quer ajudar o time, eu estou fazendo bem, estou muito contento, mas estou mais contento pela atuação de meus companheiros. Esse é o Galopo, melhor da partida, agora posando para as fotos aqui com o troféu dele. Feliz da vida, né Milton? Eu estava aguardando uma oportunidade para mostrar mesmo...